O delineador caneta, ele, eu tenho dois aqui, a ponta, mientras mais fininha ela seja, mais fininho vai ser o acabamento que você dê na hora de puxar o gatinho. A ponta é uma ponta muito mais firme, ela, tipo, se você marcar assim, ela já consegue fazer o... Se você colocar no ângulo certo, você já consegue delimitar aonde que você quer trabalhar. É muito firme, é bem fácil de trabalhar, é das minhas favoritas. Essa aqui da Mary Kay, eu senti que não é muito resistente à água, mas o outro eu testei, meu olho estava lacrimejando demais e ele estava borrando um pouco. Essa já aqui da Candice Berenice, já sinto que ela é um pouquinho mais resistente, mais seca, mas você vai testar o que você tem em casa e está tudo bem, não tem problema. Esse lápis, ao igual que a caneta, ele tem a tendência a ter uma ponta muito mais firme e dá para fazer traços. Esse aqui, ele é muito cremoso, então ele é ideal para fazer um smoke eyes, para fazer uma base de um óleo preto esfumado ou marrom, ou você quer dar uma profundidade e usar ele como base, base de glitter, base... Isso tudo serve, funciona. Então, eu não indico... Se você quiser fazer um contorno em cima e embaixo, ok, cuidado de não ser muito cremoso e depois ficar espalhando esse pigmento e nos deixar com mulher, né? Que não é o que a gente quer. Esse por eu ter essa pálpebra que bate, literalmente, ela se esconde um pouco da minha pálpebra fixa, ele termina espalhando e automaticamente já me faz o mesmo gás natural. Mas, cuidado, se você for usar um lápis cremoso é ideal para a linha de água. Mas, se você for usar um lápis resistente, muito duro, aqui em cima vai ser difícil de você esfumar. Porém, ele vai ser também ideal para a linha de água, porque ele não vai se espalhar muito. Aí, conhece seus produtos, conhece o que se adapta a você.